Olá, meu nome é Mário e eu comprei da empresa chumbos matador uma amostra de chumbos para testes e ver a qualidade dos chumbos que eles fabricam e quem me indicou foi o pessoal da CO2 Brasil que fabrica hoje para mim a melhor carabina de pressão mais forte, a melhor carabina de pressão que tem no mercado e aí nós temos aqui o Slug, Top Slug com 35g, nós temos aqui o Top Magnum com 29g, nós temos aqui o Top Match com 22g e nós temos aqui o Diabolô Top Diabolô 29g, primeiro assim né, aqui também veio a cortar direitinho aqui, tá dando para vocês verem aí né, então veio muito bem embalado, caixinha muito legal, bem protegido, tá aqui o meu pedido número 167, chegou direitinho antes do prazo previsto para entrega, então quero agradecer também a eficiência na entrega e aqui estão os quatro modelos que eu comprei aqui para testar e esses aqui eu vou guardar para testar com certeza assim que eu adquiri a minha caçadora. Então vamos começar aqui com 22 Top Match, muito bem embalado e esse é o chumbo. vou falar para vocês que já atirei muito, caço desde criança, já tive vários rifles de pressão e sempre comprei chubinhos, chubinhos de boa qualidade, mas a qualidade desses chumbos chumbos aqui me surpreendeu e realmente vocês estão de parabéns, chumbos matador vocês estão de parabéns, chumbo realmente é top mesmo, por isso vocês podem chamar, continuar chamando de top que realmente é chumbo muito top, os chumbos são muito iguais, chumbo pesado, precisa de uma espingarda boa para atirar com ele, com um rifle bom para atirar com ele, tenho certeza que encaixa muito bem na caçadora, não só na caçadora, mas também deve encaixar bem em rifles de alta performance. aqui o Diabolô, o pessoal está acostumado a comprar o Diabolô por aí, só que esse daqui é o Diabolô Top, não é o Diabolô, né? o Diabolô Top, e realmente os chumbos são muito, muito, muito iguais, né? A qualidade da confecção dos chumbos é muito boa, realmente, novamente, parabéns, o Diabolô Top Diabolô, tem animal pesado que vai cair com isso aqui ainda, na minha mão, vamos para o Top Slug, olha isso, cara, isso é um projétil de normal, projeto de arma de fogo, olha isso, olha a qualidade desse chumbo, impressionante, impressionante, Top Slug 35 Grands, não é qualquer arma que atire isso aqui não, tá? E deixei por último o Top Magnum, vamos dar uma olhada no Top Magnum, mas eu já, assim, por fora do saquinho, já tinha visto o que é uma coisa, olha o acabamento desse chumbo, meus amigos, olhem esse acabamento, não sei se vocês conseguem ver bem aí, a qualidade do chumbo é excepcional, lindo, 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 29 Grands, não vejo a hora de colocar isso daqui aqui numa carabina para poder fazer os disparos, então aqui estão os chumbos que eu adquiri, acredito que dê para ver bem aí, certo? E fica aqui os meus parabéns a vocês pela qualidade do material que vocês fabricam e vocês têm um mercado gigantesco aí para conquistar, parabéns mesmo!